Olá, pessoal! Olá, pessoal! Meu nome é Márcia, sou Luciana, e nós estamos aqui para ajudar você a melhorar seu inglês. Então, nós estamos aqui, a nossa missão é fazer com que você alcance a fluência no inglês. Para isso, a gente faz lives, a gente tem muito conteúdo nas nossas redes sociais, para você tomar gosto, ficar motivado, para poder aprender inglês de uma forma natural, espontânea e divertida. Isso mesmo! Gente, e como eu sempre falo nas lives, é muito importante quando a gente está estudando um novo idioma, a gente repetir em voz alta, tá? Muito importante! Então, a gente hoje vai estudar os phrasal verbs, né? Você quer explicar um pouquinho? É, na verdade, quando a gente fala phrasal verbs, são verbos que com uma preposição mudam o sentido. E é muito natural para os nativos usarem esse tipo de verbo, né? Eles coloquialmente usam o tempo todo. Às vezes, até existe a palavra latina, né? Que é uma forma mais formal de falar, né? Até dei um exemplo, por exemplo, to verify, é verificar. Mas ninguém usa isso. O pessoal fala to check it out, né? Então, check out é um phrasal verb. Então, isso é uma maneira de você falar o inglês de uma forma natural, espontânea, como você ouve o inglês no dia a dia. Né? Né, Siloreiro? E por que que os alunos, esse tema, né? Quando a gente fala, a gente dá aula há muitos anos, tem uma escola e tal. E os alunos, eles têm muito bloqueio com phrasal verbs. Ah, phrasal verbs. Ah, qual que é o conselho que você dá, assim, para os alunos, para eles ficarem tranquilos em relação aos phrasal verbs? O phrasal verb nada mais é do que um verbo com preposição com sentido diferente, né? Então, a melhor maneira, não adianta você fazer listas e listas e decorar. Na verdade, você tem que aprender dentro de um contexto, né? Então, você aprendeu, você compreendeu aquele phrasal verb, aí você faz uma frase. Você pensa dentro de um contexto da sua vida, o ponto que você pode usar aquele verbo, e aí você consegue assimilar. Para mim, não adianta fazer lista, né? Ah, tem gente que tem, eu tenho uma aluna mesmo, ela fez uma lista de A, até a última letra, que eu acho que não tinha verbo com Z, tem Zipap. Ela fez uma lista, né? Teve um trabalhão, mas se você perguntasse uma coisa solta, ela não sabia. Então, não adianta você se aprender vocabulário solto, né? O importante é você conectar dentro da sua, com a sua realidade, né? Então, como que você vai aprender? Usando, né? Então, você aprendeu um phrasal verb, frase uma frase, pensa em algumas situações que você pode usar aquele verbo, e aí, na hora que você estiver assistindo uma série, assistindo um filme, ou mesmo uma música, você vai reconhecer e depois usar espontaneamente. Exatamente, eu concordo. Eu não acho que a gente tem que se preocupar em decorar. Ah, é muito phrasal verb. Gente, é uma construção. Exatamente. Com o tempo, você vai aprendendo, né? Os mais usados, você sabe. Aí, um que não é tão usado, às vezes, você vai ver, né? Reconhece. Reconhece, não tem problema. O importante é entender que o processo de aprendizado, né? Ele é uma jornada. Então, sempre aprendendo. Não tem fim. E é, e desde o comecinho, né? Do day one, que você começa a aprender inglês, você já está usando phrasal verb. Sim. Quando você fala, por exemplo, I get up at seven o'clock. É verdade. Get up é um phrasal verb. I wake up early. Eu me levando. Wake up é um phrasal verb. Então, quando a gente, a gente já usa vários. E, às vezes, você nem se dá conta que é um phrasal verb. Então, aqui tem a explicação. Então, hoje a gente vai ver os phrasal verbs mais usados. Então, a gente selecionou os que são mais usados. Então, qual vai ser o nosso ciclo de aprendizado? Eu vou explicar. A Luciana vai repetir como se fosse aluna. E, depois, nós vamos dar um exemplo de uma frase dentro de um contexto. E a gente bate um papinho sobre aquele verbo. Usando, utilizando aquele verbo. Dá para pegar, então? Então, tá. Esse é o nosso trabalho aqui. Agora, qual que vai ser o seu trabalho aí? Você vai entender a explicação. Uma vez que você entendeu, repetir em voz alta. Tanto o phrasal verb, quanto o exemplo. E, em seguida, fazer uma frase dentro da sua realidade, usando aquela expressão que você aprendeu. Ok? Então, phrasal verb. O que é uma phrase em inglês? Phrase é a mesma coisa que uma expressão. Então, não é frase. Não é uma sentença. Sentence or clause. Clause é um termo mais formal. A gente fala oração. Lembra quando a gente ouve oração subordinada? Oração isso, oração aquilo? Em inglês, a gente fala clause. E sentence é uma frase, uma sentença. E o que é phrase? Phrase é uma expressão. Então, phrasal verb é um verbo que se tornou uma expressão. Então, não tem o ser. Gente, é mesmo. Então, phrasal verb são verbos que têm o seu sentido alterado. Então, muda o sentido quando acrescentamos uma preposição ou uma de verbo. O que é isso? Up, on, into, over. Então, quando você põe essas preposições, às vezes, ou uma de verbo, que são também up e tal. E aí você forma um phrasal verb. Ok. Tá? Então, vamos ver o primeiro. To break. Então, to break é quebrar. Você pode quebrar objetos, quebrar o braço, quebrar a perna, né? So, for example, the computer is broken. I broke my computer. Os três tempos são break, broke, broken, né? Então, to break é quebrar. Luciana, have you ever broken any part of your body? No. Thank God I've never broken any part of my body. Então, a perda, Luciana, se ela já quebrou uma parte do corpo, thank God she hasn't broken up anything. She hasn't broken anything. Aí, ó, o verbo break, eu vou colocar o up. O up, uma preposition. Então, o que é break up? É terminar um relacionamento. Você terminar com o namorado, com o marido, às vezes até com uma amizade, ou uma parceria, um relacionamento comercial. Romper, né? Romper. E o break up, break up, ok? Então, break, quebrar. Break up é terminar. Ok? Break up. Então, vamos ver o exemplo. They broke up after three years of marriage. They broke up after three years of marriage. O que é broke? O que está no passado? É break, broke, broken. Então, they broke up in the past. So, they broke up after three years of marriage. They broke up after three years of marriage. Ok. Luzena, have you ever broken up with a friend? Yes, I've already broken up with friends. With friends. So, you break up with a boyfriend, with a husband, with a friend, with a partner, and then you separate. You get apart to break up. Ok? Ok. Não vamos esquecer. Break up, finish the relationship. Break up. O primeiro. To check. Check é verificar, né? Então, por exemplo, check this for me. Verifica aqui pra mim. Check aqui pra mim. O check-in, que é tão comum que a gente usa tanto, em aeroporto, em hotel, a gente até fala, vou fazer o check-in. O que é check-in? É registrar-se, tanto numa viagem, quanto num hotel, né? Então, o verbo é check-in. Check-in. Check-in, então, é um phrasal verb. Aí, a gente usa tanto e você nem se dava conta que estava usando um phrasal verb. Ok? Check-in. Check-in. Então, por exemplo, they checked in at the hotel. Você quer explicar primeiro ou o verbo primeiro? Não, eles se registraram no hotel. They checked in at the hotel. Ok? So, to check-in. Now you check-in at the airline counter, né? Na companhia aérea. You check-in at the airport. Sometimes you check-in at the restaurant. E tem até aquele aplicativo, né? Facebook, Instagram, que fala onde você está. E fala, olha lá. Check-in at the house, home e de ônibus. Yes, verdade. Então, check-in, registrar-se. Ok. Check-in. Check-in. Vamos ver o exemplo. They checked in at the hotel. They checked in at the hotel. Ok. So, they checked in for the flight. They checked in for the flight. Se registraram para o voo. Então, gente, check-in, a gente já nem precisa produzir mais. A gente já fala em português. Vou fazer o meu check-in. Já fez o check-in? E tem o check-out. Que é o contrário. Que é o contrário. É você sair de algum hotel. Quando você sai, né? Você vai embora. Você check-out. Check-out. No supermercado, a mesma coisa. O check-out é onde tem a caixa. Aquela parte do supermercado é chamada de check-out. Check-out. Então, dois phrasal verbs que são muito comuns e a gente já usa o tempo todo. Check-in, check-out. O outro é to give. To give é dar. I give you, ok? My attention, my love, my money. Você dá para a pessoa o seu dinheiro, o seu amor, a sua atenção. You give a present, né? Give. Give. Quais são os três termos de give? Give, gave, given. Give, gave, given. E o verbo give up é desistir. Abrir mão de alguma coisa. You give up. Ou então pode ser parar também, né? Parar de fazer. Você tem um hábito quando você para e o give up. Give up. Ok? Então, ó. She gave up smoking two years ago. Ok. Nesse sentido, ela parou. Pode tomar há dois anos atrás. Ok. Então, she gave up smoking. She gave up smoking. Então, gave no passado. Ok? Luciana, when you read a book and it's not good, do you give up? Yes, I give up. When it's really boring, I give up. And when you watch a movie and it's boring, I give up. Ok? I give up, tá, deixa xixi. Or, you give up a habit. Give up smoking. Give up drinking. Conta para o pessoal alguma coisa que você parou, um hábito. Um hábito? É. Well, I try to give up eating carbohydrates. É. Muito amiciosa. I try, I try to eat a lot of bread. Então, eu tento não parar de comer carboidrato, mas é muito difícil, né, gente? Our diet includes a lot of carbs. É. So, it's difficult. But I try to give up. Ok? Give up, but I gave up smoking. Ah. I used to smoke many years ago. Ok, ok. Ok? And you, Luciana? I gave up eating chocolate during the week. Oh, that's great. De segunda a sexta. Então, parou de comer chocolate durante a semana. And you, people, what have you given up? O que você já desistiu de fazer ou parou de fazer? Write down in the... I gave up buying foolish things. Good. So, now she's saving money. O próximo é come. Então, come é vir. Né, é o contrário de go. Go é ir, come, vir. Dependendo do ponto que você está da sua utilização, you come. Ok. E come back é voltar. Come back. Então, gente, eu vejo muita gente usando back como se fosse um verbo. Ele fala assim, oh, I'm back from my trip tomorrow. O back sozinho é uma preposition. Então, ele não é usado sozinho, ele não é verbo. Então, você tem que usar come back. Come back. So, to come back, to return. Voltar. Ok. Ok? Come back. Se você falar assim, I come to school every day, eu venho pra escola. Ok. Tem um sentido. I will come back tomorrow. Eu vou voltar amanhã. See? The meaning is completely different. Ok? Ok. Vamos ver o exemplo. He came back home last week. He came back home last week. Então, ele voltou pra casa na semana passada. Ok? Ok. Luciana, when you travel, do you like to come back home? I like. I love to come back home. Né? Então, você gosta de voltar quando você viaja? Né? I think it's one of the best things of the trip. Yes. Now, you come back to your bed, to your things. So, I love to come back home. And your people, do you like to come back home? Ok. Write in the comments. To find é achar. Ok? Ok. Por exemplo, I lost my money, eu perdi meu dinheiro. I have to find it. Eu tenho que achar. Né? Nowadays, it's difficult to find a husband. Né? Difícil pras meninas achar um marido. To find a wife. To find a wife, too. Agora, to find out é descobrir algum fato. Né? Alguma coisa, algum fato, alguma evidência sobre alguém. Então, o verbo é find out. Find out. Find out. Find é só achar. Find out é descobrir alguma coisa. Find out. Então, por exemplo. He found out she was pregnant. He found out she was pregnant. Então, ele descobriu que ela estava grávida. How? We don't know. We don't know. As many things. I found out he is really calm. Good. All right. This is a... It's nice to find out. Right, people? It's the opposite. You find out the person is nervous. Then it's terrible. Yes, yes. Você descobre que a pessoa é nervosa depois do exquisamento. It's not a very good idea. All right? Find out. Find out. Gente, quem estiver repetindo conforme a gente orientou, por favor, dá um joinha aí para a Carol me dar um sinal porque aí eu fico tranquila. Ok? All right. To get é pegar. Na verdade, gente, o verbo get é um dos verbos que tem mais significados no inglês. É um verbo universal. Um verbo... É um verbo versátil. Então, se você pega um dicionário, às vezes tem duas páginas de get. É pegar, é escolher, é comprar, é entender. Tem vários significados. Mas o significado do verbo é pegar. Get something. Get something. Ok? Get this. Pegar, né? Pode ser entender. Get this, hein? Pode ser entender também. Entender tem vários significados. Tá. Comprar, né? Adquirir. Mas no sentido, o sentido principal dele é pegar. All right. When you get up, é levantar, tá vendo? Tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver. Então, get up é um phrasal verb. E é um phrasal verb que a gente usa desde o comecinho que você começa a aprender inglês. É. Né? Você vê que não é tão complicado assim. Não é não. Então, get up. Get up. Os três tempos de get. Get, got, gotten. Existem duas formas no terceiro tempo. É gotten or bought. As duas formas estão certas. Verdade. Né? Sim. Vamos ver o exemplo. O Ale, Kayla e a Sandra estão repetindo. Ah, muito bem. Ale, Kayla e Sandra. Very good. Muito bem. Sinto que vocês estão aqui dentro da sala com a gente e meu coração transborda de alegria. That's true. Gracias. Então, ó. I get up at six. I get up at six. Senna, what time do you get up? I get up at five thirty. And you people, what time do you get up? I get up at seven. Tem muito marajá. E o wake up, que é o outro phase of verb, que é acordar. Você vê a diferença? Wake up, you open your eyes. Get up, you get out of bed. Às vezes existe uma diferença muito grande de tempo, né? Existe. Né? Que a gente chama de snooze. Você põe no celular. Aquele tempinho que você fica quinze minutos enrolando na cama, né? So, you wake up, wait for fifteen minutes, and then you get up. Ok? Ok. Então, I wake up early. I wake up early. Né? Luciana wakes up early. I wake up early. I like to wake up early. Right. Luciana, do you wake up in the middle of the night? Sometimes I wake up in the middle of the night. Right. So, if you have heavy sleep, um sono pesado, you don't wake up in the middle of the night. This is my case. I sleep late, but I don't wake up in the middle of the night. Ok. Ok? Don't wake up. Wake up. Acordar. Get up. Levantar. Levantar. Gente, é diferente quando você tá sentada. Você tá sentada, you stand up. Ah, gente, olha ali, hein? Sit down, stand up. E go to bed, get up. Stand up também é um phrasal verb. Stand up também é um phrasal verb. Stand up. Levanta. Ó, o go é rir. Que é o contrário de come. I go, I come. Ok. Né? Por exemplo, I go home after work. I go home after work. Ok? I go to the supermarket. I go to the supermarket. Gente, o verbo go. Go. Quando você coloca o one, já muda o sentido completamente. To go on é continuar. Né? To continue. To go on. Então, tem aquela frase, né? The show must go on. The show must go on. Né? Quando alguém morre na televisão assim, eles falam. The show must go on. The show must go on. O show deve continuar. A vida deve continuar, né? The lies must go on. Ok. Do you think we must go on with our lives? Coloca yes or no. Yes. Então, go on. Continue. Continue. Ah, continue. Yes. Então, outro phrasal verb com o verbo go. Então, go é ir, né? Aham. Já go out é sair. Sair pra passear. Sair pra passear. Sair pra se divertir. Né? Por exemplo. I like to go out on the weekends. Eu gosto de sair no fim de semana. Ok. Né? During the pandemic, we can't go out. No. You have to stay home. We can't go out. Então, qual que é o sentido de go out? Sair pra sair e pra se divertir. When you go to a bar, when you go to a restaurant, when you go to any place, to the square, when you go to the zoo, you go out. Go out. Ok? Então, I go out with my friends. I go out with my friends. Sair pra sair com seus amigos. I go out and I love to go out with my friends. Right. Do you go out with your family too? Yes, I go out with my family. Alright. Ok, people. Do you like to go out late at night or early? Early. Pessoa mais velha está assim. Não, e é engraçado. Quanto mais velha a gente vai ficando, mais cedo a gente quer sair. I go out at 6 or 7. É, às 19 horas está assim. At 11, I come back. É, às 11 eu já estou voltando. I come back. Remember, come back? Go out, come back. Ok. Oh, meu Deus. To grow é aumentar. Ok. Então, por exemplo, Você aumenta o número de seguidores. Você aumenta o número de seguidores. Agora, no YouTube, nós temos 1,000 seguidores. A gente já está com 1,000 seguidores no YouTube. Ah, e se você não segue a gente no YouTube, vai lá, faça a inscrição. Então, nós estamos muito felizes porque o número está crescendo. Então, grow, você grow o cabelo, você grow a unha, né? E o grow. A paz. Agora, the belly. Não, to grow up é crescer. To grow up. Tá? Então, no sentido de... The children are growing up. No sentido de se tornar adulto. Se tornar adulto. Crescer, tá? Grow up. Então, ó. Your son is growing up fast. Your son is growing up fast. Então, seu filho está crescendo depressa. Ok? Tá? Ok. To hold, gente, é segurar. Ok? Ok. Então, eu pego um livro e falo, Senna, hold it for me, please. Ok? Hold my hand. Alright? Hold é segurar. O em que você fala hold on é aguardar, esperar. E é muito usado quando você fala no telefone. Hold on a minute, please. Hold on a second, please. Então, hold on é esperar. Então, Luciana, fala pra isso. Hold on, I'll have some water. Hold on a minute, please. She'll have some water. Espera um pouquinho que ela vai beber um pouquinho de água. Hold on. Thank you, people. I'll have some water and you held on. Alright? Hold on. Wait a minute. Então, hold on a minute, please. Hold on a minute, please. Então, se você falar com alguém no telefone, quiser pedir pra esperar, você diz hold on. Não é usado a pessoa falar wait, né? Não. Não é usado. Você pode falar wait a minute, please. Né? Mas é muito mais usado no telefone hold on. Ok? Boa dica. Depois, você tem o verbo to look. Look. To look é olhar. É dirigir os olhos pra alguma coisa. Fala, Luciana, look at the window. Ok? Look at me. Né? E sempre look at. Que é olhar. Dirigir seus olhos pra algum lugar. Quando você fala look for, é procurar. Né? Look for. I lost my money. I lost my money. I need to look for it. I need to look for it. Então, to look for é procurar. Ok. You look for something that you lost. Alguma coisa que você perdeu. Aham. Or you look for a job. Né? Você procura pro emprego. You look for something you want to buy. You look for something. You look for a husband. Você procura o marido. Então, look for to try to find. Tentar achar alguma coisa. Ok? Então, você vê, completamente diferente o sentido. Look. Olhar. Look for. Procurar. Look for. He is looking for the detail. Então, ele tá procurando o detalhe. Ok? He is looking for the detail. Gente, quando a gente assina o contrato, principalmente esses de cartão de crédito enormes, né? Sometimes, some people read. Do you read, Luciana? Not often. Yeah. So, you have to look for the small prints. Porque elas letrinhas, né? Letra miúda. Letra miúda. You have to look for it. Ok? So, look for procurar. Ok? What are you looking for? Nowadays? I am looking for... Ok. New students, maybe? New students. I am looking for... Nothing. Não procura nada, não. We are not looking for trouble. Não, estamos procurando. É, 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 é. Ok. And then, outra frase do verbo com look. Então, to look é olhar. Ok. Não, to look after é cuidar. Look after. Outro que muda o sentido completamente. Look after, take care. Synonyms, né? Synonyms, yes. Então, look after. Look after. Por exemplo. The nurse is looking after my parents. The nurse is looking after my parents. Então, ele tem medo, né? Ele está cuidando dos meus pais. You look after children. You look after children. Você toma conta de criança. You look after animals. You look after animals. You look after sick people. You look after sick people. É, você cuida de pessoas doentes. You look after old people. Ok. Pode ser de coisa também? Você cuida de suas coisas? Pode. Look after this because it's very precious. Ok. O disso aqui pra mim que é muito precioso. Ok. Então, look after, cuidar. Então, nós aprendemos dois phrasal verbs com look. Look for, procurar, look after, cuidar. Alright. Who do you look after? De quem você toma conta? Write down in the comments. Now, to pick é escolher. Ok? Pick. For example. I go to the supermarket and I pick the fruit. Eu escolho as verduras. Ok. I pick the fruit. I go to the mall and I pick some clothes. Eu escolho o que eu quero. I pick. Quando você usa o a, pick up, já muda completamente o sentido. É buscar. Ok. E esse phrasal verb, você pode colocar um objeto aqui no meio. Pick the children up. Aham. Pick the children up. Pick the computer up. Pick the computer up. E se você coloca um it, pick it up. Pick it up. Ok? Pick it up for me. Pick it up for me, please. Ok? Ok. So, I pick up my son at school. I pick up my son at school. Eu busco meu filho na escola. Ok? So, pick up. Buscar. Pick up. Run. To run. É correr. Luciana, do you like to run? So, so. Not really. Ok. Some people run a lot. They run on the streets. They're always running. Agora, to run out of é completamente diferente. É ficar sem alguma coisa. E olha a pronúncia. To run out of. To run out of. Aí na hora que você junta tudo, fala run out of. Run out of. Então, run out of é ficar sem. Por exemplo, vamos supor. I was going to make a cake. Eu ia fazer um bolo. And then I notice there's no sugar in my house. Não tem açúcar. I ran out of sugar. I ran out of sugar. É o que é sem açúcar. Ok. Então, run out of é ficar sem. Terminar um estoque que você tinha e você não tem mais. People, what are the three tenses of run? Run, run, run. Run, ran, run. Então, vamos ver o exemplo. She ran out of money. Oh, coitada. She ran out of money. Ok. Sometimes we ran out of money at the end of the month. A gente fica sem dinheiro com o finalzinho do mês. So, do you run out of money, people, at the end of the month? Write down in the comments. Ok. What do you do if you run out of sugar? You don't eat sugar. I don't eat sugar. Milk. Oh, I go to the supermarket. Right. Do you knock at your neighbor's house? No, never. Hoje em dia não usa isso, né, gente? Bata no vizinho e pedi alguma coisa. I do. People, I have two neighbors. One is 102 years old and the other one is 90 years old. They live together, these sisters. And they are adorable. And if I need, I can knock at the door. Então, eu tenho duas vizinhas. Uma de 102 e uma de 90. And they are very, very friendly. So, if I run out of sugar, I knock at their door. Ok? Ok. So, let's go. O run, então, o outro fez o verb. É correr. Run into. É encontrar alguém pra casa. Run into. Ok? Por exemplo, every time I go to the supermarket, I run into students. Né? Porque os alunos que estudam por aqui vão no mesmo supermercado que eu vou. Verdade. Então, I run into students. I run into students. So, I didn't plan, I didn't call them, I meet them by chance, by accident. Ok. Então, quando você encontra alguém por acidente, por acaso, you run into. Run into. Por exemplo, I ran into my friend on the street. I ran into my friend on the street. Alright. Luciana, what do you do if you run into ex-boyfriends? I say hi. You say hi or you ignore? No, I ignore. But if I really run into them, I would say hi. Ok. And your people, if you meet your ex, what do you do? Say hi or ignore? What would you do? No, it's funny because the other day I ran into a very, very old boyfriend. Really? When I was a teenager, people, he was so fat and ugly. Oh, yes. Oh. I didn't recognize. And then you can see. He came and said, oh, hello, remember me? Oh, my God. But he was very different. And then, my husband asked, who is this? Oh, just a friend. Ela está com a cabeça de casa, o marido dela está assistindo a live. Now, to throw é jogar. Throw. You throw the ball. You throw something. Ok? Então, é jogar. Lançar. Throw. To throw away é jogar fora. For example, I throw away the garbage. Eu jogo o lixo fora. Alright? People, in the United States, people throw away old clothes, old shoes. Absurdo, né? Os americanos, eles jogam fora. Eles não têm o hábito de dar para alguém igual a gente faz aqui. They throw away. Né? Absurd. E aí, você anda na rua, assim, em Nova York, às vezes você acha mala, computador, cadeira, colchão. Tudo, assim, em ótimo estado, because they throw away. Ok? Alright. Throw away. Jogar fora. Throw away. So, she throws away the garbage, or she throws the garbage away every day. She throws the garbage away every day. Né? So, you take out the garbage, né? And the garbage collector gets it. You throw away. Ok? Do you select your garbage when you throw away? No, no, I don't. Yeah, so, I think it's nice, right? It's nice. You separate, select the bottle, the... Yeah, it's nice. Ok. To work. To work. É trabalhar, né? To work out. É fazer exercício. Exercício físico. Work out. Work out. Ok. Vamos ver. She works out twice a week. She works out twice a week. Luciana, how often do you work out? I work out four times a week. Ok. Ok, people? And you, Marcelo? I walk every day. Ah. Né? So, I walk for half an hour every day. I don't work out. Ok, people? Right. How often do you work out? Essa palavra também já tá incorporada no nosso. Já tá incorporada. Work out. Work out. Ok. To cut. É cortar. Cut. Cut. Você pega no tesouro e corta. Cut the hair. Cut anything. Agora, to cut down é reduzir. Diminuir. Cut down. Cut down. Por exemplo. You should cut down on the amount of beer you drink. Você devia diminuir o tanto de cerveja que você toma. Vocês estão precisando diminuir a cerveja, gente? So, do you need to cut down the beer? Or cut down the chocolate? Or cut down sweets, né? Doce. You have to cut down. Ok? Ok. Vamos ver. You should cut down on the amount of beer you drink. You should cut down on the amount of beer you drink. Então, cut down, reduce. Reduce. To dress é vestir. So, in the morning, you dress. Get dressed. Ok? Get dressed or dress. Que é o verbo vestir. Coloca a roupa. Quando você fala dress up, já é aprontar. Aí você capricha, né? We dress up for the life. Então, dress up é aprontar. Você coloca uma roupa bonita, um cabelo, né? Passa maquiagem. You dress up. Dress up. Por exemplo, she always dresses up for parties. Wow. She always dresses up for parties. Ela é sempre apronta. People, do you dress up for work? Você se apronta tem que trabalhar? Some people go to work beautifully, né? Very well dressed. So, do you think that the physical appearance is important? Aparência é importante? Ok? So, to get a job, né? It's very important to look after your appearance. Dress up. To follow é seguir. Follow. Follow me. Ok? Now, to follow up é dar seguimento. É você acompanhar alguma coisa. Follow up. Follow up. É você tem um projeto e quando tem, às vezes, um director of the company follows up the project. Né? Alguém que tá acompanhando o projeto. Ok. Ok? Seguindo, né? Ok. Então, por exemplo. I have to follow up my order at Amazon.com. I have to follow up my order at Amazon.com. Então, quando você faz uma compra online, você pode follow up. Né? Você vai acompanhando direitinho o trajeto, né? O track of the order. Ok. Pedido. Order. Ok. So, I have to follow up my order at Amazon.com. I have to follow up my order at Amazon.com. Lembra que o ponto na internet, a gente fala dot? Dot. Amazon.com. Amazon.com. Good. Ok. To let, gente, é deixar. Permitir. Permitir. Let. Can I go out? O menino pedindo permissão pra sair. Can I go out? And then I said, yes. I let you go out. Ok? Lembra daquela música let it be? É deixa estar. É verdade? Let it be. Deixa estar. Deixar. Let it go. Let it go. Que é liberar. Lembra do Frozen, né? Let it go. Let it go. Então, é liberar. Let it go. Deixa isso ir. Ok. Agora, o verbo let down é desapontar. Let down. Ok? To frustrate someone, disappoint someone, you let someone down. Ok. Let down. Então, por exemplo, my girlfriend let me down. My girlfriend let me down. Então, a minha namorada me desapontou. Rapaz, que é chateada. Rapaz, que é tão triste ali. You let. São os três tempos. Let, let, let. É igual. É igual cut, né? Cut, cut, cut. Então, my girlfriend let me down. My girlfriend let me down. Has anybody let you down? Nem people. This is part of life. Yes, everybody let us down. And we let people down. We let people down. You don't meet their expectations. You let people down. Yes. Ok? Então, let down, disappoint. Tem a outra música dos Beatles, né? Don't let me down. Não, não. Tá tudo bem. Ok. To turn é virar. I'll turn my back. Turn. Turn, turn left. Turn right. Virar. To turn on é ligar. Turn on. Tá vendo? Então, quando você liga algum aparelho, you turn on. Você liga uma luz, you turn on. E o contrário. Turn off. Desligar. Turn off. Então, você on e off. Ok? Então, turn on the light, please. Turn on the light, please. Turn on. Turn off. E o contrário. Turn off the computer, please. Turn off the computer, please. People, do you turn off the light, if you are not in the room? Eu lembro do meu pai, ele apagava, inclusive, quando a gente estava mesmo. When did I say it? Não, viu? You would to call. Call. To call, gente, é chamar, né? Então, você chama alguém, fala Luciana. I am calling Luciana. Alright. I call Carol. Carol, please. I call. Call. When you use call up, ok? É telefonar, ok? Então, call up é ligar, telefonar. E call sozinho é chamar. Mas pode ser call ligar também sozinho? Pode. Você pode usar call para ligar, porque ficou tão comum, né? Que a gente nem usa mais o a. Call up. Se você ouvir call up é ligar. Ligar para alguém. From somewhere. Call up. Aí você pode usar o objeto aqui no meio. Você fala call me up. Ok. Call Luciana up. I'm going to call Marcia up. Isso. I call or, coloco o objeto depois. I call up my friends every day. I call up my friends every day. Luciana, do you call? Who do you call every day? You. That's true. She calls me every day. And you people, who do you call every day? So, write down in the comments. Alright, people. That's it. Who do you call every day? I call you. I call the school. I call my husband. Ok? Ok. Então, vocês viram que é uma série de verbos, né? Muitos já são conhecidos, outros são um pouquinho diferentes. Então, qual que é a sugestão? Fazer frases, entender e fazer frases dentro do seu próprio contexto. Exatamente. Com certeza, você vai dominar esses verbos e vai começar a usar naturalmente, né? Na hora que você vê se você já está usando os verbos de uma maneira espontânea. Isso mesmo, né? A gente sugere também que vocês façam as anotações, coloca lá a datinha da live, né? O que foi dado, faça as anotações, frases e esse estudo, pouco a pouco, vocês vão ver como que vocês vão desenvolver o inglês e vão estar se comunicando muito melhor. Isso mesmo, né? Gente, a gente tem um recado. Ah, é verdade. Amanhã, gente, não teremos live. Amanhã, quarta-feira, porque, por um bom motivo, que vamos gravar vídeos pra vocês o dia todo. Então, o dia de gravação, a gente infelizmente não consegue conciliar com a live. Mas, na quinta-feira, uma hora da tarde, estaremos aqui, com toda certeza, esperando vocês. Ok, people. So, wish me luck. Pode desejar boa sorte pra nós? Boa sorte. Então, boa sorte. Boa sorte. E, see you on Thursday, at 1 o'clock. Ok, see you on Thursday. Bye-bye. Don't forget to press like, ok? And leave a comment. Bye-bye. See you. Bye-bye. Bye-bye.